Olha que diferença, que alívio! Olha como ficou! Finalmente chegou a hora. A hora da verdade. Nossa! Bem, eu não posso falar nada. Oi, amores! Estamos chegando agora no Home Depot. Eu e o Oseias. Viemos aqui, gente, comprar tinta. Aproveitando, né, que por causa do furacão nós tivemos que tirar todos os móveis da varanda, nós vamos pintar. Então viemos comprar a tinta. Mas nós vamos pintar só o piso. Só o chão. Porque, assim, a nossa vontade mesmo é de colocar um piso bem bonito, de trocar aquele piso, né? Mas é mais caro. Então a gente vai aproveitar e vai fazer uma gambiarra. Provisoriamente. Provisoriamente. Nós vamos só pintar, que vai sair bem mais barato. Ai! Então chegamos aqui no Home Depot agora pra gente escolher a cor. Comprar a tinta. E amanhã, se Deus quiser, já vamos começar a pintar. Passei lá no trabalho do Oseias. Peguei ele. E viemos aqui. A gente vai estar comprando o rolo também, né? Sim, já comprar tudo, né? Porque amanhã a gente já vai pintar amanhã cedo. Nós vamos pintar na parte da manhã. Ai, que bonitinho. Nós vamos pintar na parte da manhã, porque aqui na Flórida, na maioria das vezes, chove à tarde. Então, pra gente não correr o risco, né? Da chuva tirar a tinta, nós vamos pintar amanhã cedo. Se Deus quiser. Então, aqui vamos escolher a cor. Qual tinta que é? Vai ser. Tem que ser própria com a piso, né? Mas aí a cor a gente escolhe. Ah, é? Qualquer cor? Tem uma cinza que já vem pronta, mas é escura. Ah, tá. Mas aí a gente pode fazer a cor que a gente quiser. Então, vamos dar uma olhadinha. Nós queremos, gente, um piso que seja bem clarinho, mas não branco. Aí eu pensei em um cinza bem clarinho, né? Tem umas revistinhas aqui pra gente se inspirar. Não. Olha essa aqui que bonita, ó. Ela tá bem clarinha. Ou essa daqui de baixo. Pode ser mais ou menos assim. Tá. Aria. Aria. Tem cinza bem claro. Olha que bonitinho. Vamos separar isso aqui? Vamos separar esse. O Zézio encontrou uma revista que é própria pra piso. Olha essa aqui. Tem até texturinha. Mas o nosso piso já tem a textura. Ah, tá. Entendi. Ok. Que lindo. Olha isso aqui. Essas aí, elas devem ser antiderrapantes, né? Sim. Que legal, né? A tinta que vem com a texturinha. É pra piso e parede, é? Sim. Ó. Essa aqui, piso da garagem, ó. Tá bem escuro, né? É, essa daí tá muito escuro. Então, entra essas duas, né? Tomara que não dê, né? Ó, pegou essa latona aí de tinta. Aí agora leva lá pra eles fazerem a cor que a gente quer, né? Será que é esse preço mesmo, 151? Olha, gente. Aqui é quantos litros? Uns 10 litros, mais ou menos, né? Quase uns 10 litros. Ó, 151 dólares esse daqui que a gente tá comprando. Tem algumas aqui que são 212, ó. Tem de 180. Esses galões grandões aqui. Aí, vamos ver aqui agora que o moço vai colocar ali nas máquinas pra chegar na cor. Olha a cor que nós escolhemos, gente. Escolhemos essa daqui, ó. Ah, a linha é lá, ó. Aqui tem a texturinha, ó. Olha, que linda. Amei. Será? Nossa, tomara. Enquanto eles vão misturando as tintas, vamos ver o que tem de decorações aqui. Ainda tem muita coisa de Halloween. Halloween é agora, final do mês, dia 31 de outubro. Halloween, dia das bruxas. Olha aqui, placas de cemitério, ó. Que as pessoas vão decorar no jardim. Os bonecos. 40 dólares esses aqui. Esse aqui tá 20. Olha essa boneca. Ela tá 40 também. Olha o Chuck. Olha o Chuck. Olha o Chuck. Aqui são as decorações gigantes. Esqueci o nome desse. Ai, ai, ai. Meu Deus. Gente, eu dei um pulo. Vocês não têm noção. Porque, geralmente, você precisa pisar ali, ó. Pra ligar os bonecos, né. Mas, no caso, esse daí já tá ligado mesmo pro sensor. Então, eu tava perto dele. Ele acionou. Nossa, que susto, tá. Ele tá a 140 dólares. Acho que é o da Família Adams. Eu acho que é, né. Ai, tem esses aqui. Olha o corvo. Nossa, gente. Que horror. Tô até com medo de passar perto agora. Sério mesmo. Tô bem longe. Eu tô aqui do lado dessas caixas. Ai, meu Deus. Olha quem tá ali. Escondidinho ali. Ah. Olha ali. Pensa, gente. Você colocar estranho pra decorar tua casa. Eu mesmo ia ficar me assustando. Com certeza. Olha ali na mão dele. Misericórdia. Tamanho dessas caveiras. Cabeça de caveira. Esse cachorro aqui, ó. Olha o olho dele. Ele é grandão também. 199 dólares. Esse cachorro esqueleto. Olha esse aqui. Grandão. É cavaleiro. Olha o esqueleto do cavalo. E ele tá com a cabeça na mão. Meu pai amado. E lá tem os infláveis. Esse aqui é muito grande. Olha o preço dele. 129 dólares. Esse aqui. Esse cabeça de abóbora ali tá 99. Nossa, gente. Que susto que eu passei. As crianças não tão nem aí. Nossa, acho tão bonita essas plantas assim, ó. Só que esse aqui é artificial. 119. Olha que bonitinho. Esse aqui também é lindo, ó. Esse também. Nossa, que lindo. E também... Ai, deixa eu passar pelo lado de cá. Já está tendo decoração de Natal. Uau. Nossa, já tem muita coisa. Faz tempo que eu não vim aqui também. Árvores. Nossa, que linda essa. 399. Que lindas. Nossa, essa daqui tá maravilhosa. 350. 199. Olha que lindo esse Papai Noel. 299 dólares. Ele é gigante, olha. Maior que a árvore. Nossa, essa árvore aqui atrás... Ela tá muito linda. Ela é maior do que aquela ali, ó. Mais comprida, mais alta. E as luzes dela são coloridas também. Ela fica mudando. Olha essa aqui, tá com preço excelente. 79 dólares. E o bom dessas árvores é que ela já vem com a luz. Você não precisa comprar um monte de pisca-pisca pra ficar colocando depois. Ela já tá embutido com a luz. Essa daqui, ó. 50 dólares. Tá um preço ótimo. E esse Papai Noel? Que lindo! Ele mexe. Ah, não vai mexer agora. Ah, ele fala aí, ó. Tá escrevendo os nomes das pessoas pra ele levar os presentes. Será que meu nome tá aqui, hein? Cadê? Deixa eu ver. BCD. Ixi, meu nome não tá aqui. Poxa, Papai Noel. Eu fui tão bozinha. Poxa. Bem que só podia colocar meu nome aí, hein. Olha, tem o nome da Sarah, irmã do Jared. Deixa eu ver se tem mais algum nome aqui. Não tem nome do Josh. O do Lip também não tem. Deixa eu ver se tem do Nick. Tem aqui, ó. Nicky. Duas S também não tem, não. Tem o nome de vocês aí na lista, gente. Será que vocês vão ganhar presente esse ano? Vocês se comportaram? Esses aqui são lindos, ó. E ele é 40 dólares. Ele é um preço muito bom, porque ele é grande aqui, ó. Ele bate na minha cintura. Tipo, não que eu seja grande, né? Mas ele bate na minha cintura, gente. Vocês entenderam, né? 40 dólares. Um preço ótimo. Qualquer um deles. Tá mais barato que comprar naquelas lojas da Bullitton, da Marshalls, que lá são menores. Esse aqui tá bem grandão. Essa está maravilhosa, porque ela tem um brilho, ó, que é purpurina. Olha isso. Que coisa mais linda. É uma árvore que não precisaria nem de ornamentos. Não precisava nem de bolinhas. De tão linda que ela tá. 300 dólares. Porque ela tem tipo floquinhos de neve. Ó. E também... Olha, esses brilhos aqui, ó. Parece ser purpurina. Olha, gente. Glitter. Deu todo um charme. Essa aqui também, ó. E ela tá barata. 129. Mas ela é menor, mais fininha. Essa aqui tá linda também. E essa daqui é da mesma, ó. Só que ela é mais alta, maior. 399. Pronto, gente. Eu acho que o Ozeia já terminou. Então, eu vou ir lá. Desse lado aqui, ó. Pra lá ficam todas as luzes. Aí, ali tem os mostruários de como que elas ficam, né. Os pisca-piscas. Aqui tem esses bonecos. Muita coisa legal aqui. Nem deu pra mostrar pra vocês aqui no fundo. Porque eu acho que o Ozeia já terminou lá na... Lá na sessão de tinta. Ó. Muita coisa linda aqui. Mas depois eu mostro mais pra vocês. A rena. Ela é enorme. Meu Deus do céu. Na hora que eu fui passar por ela ali, ó. Que eu fui andar a volta pra olhar essas árvores. Eu fiquei até com medo. Falei, pensei, né. Vai que esse negócio dá um coice em mim, gente. Eu passei lá no cantinho. Porque eu tô assustada. Tô assustada com esses bonecos. Coisa que ele do Halloween ali me assustou. Ó o Ozeias lá. Já tá indo pro caixa. Bora lá. Comprou tudo que precisava. E, ó. Nós tivemos que mudar um pouquinho a tinta. Porque eles não tinham. Aquele galão que o Ozeias pegou. Não era da cor que a gente tinha olhado. Mas é uma cor bem parecida. Vai ficar lindo também. Primeira coisa a fazer. Tirar essa estrutura metálica aqui, ó. Que ele colocou pra poder colocar as proteções do furacão. Ó. Só que não vai dar pra fazer hoje, né. Porque tá escuro. Não vai dar pra fazer... Pintar hoje? Não, é a limpeza que a gente ia fazer, não é? Ou a gente limpa hoje ainda? Vai soprar, não é? Não vai precisar da precha o clean, não? Não, não precisa não. Porque a gente... Ah, vamos ter todo o tempo. Entendeu? Aham. Não tô vendo nada agarrado. Assim, sujeira, sujeira. Só a limpeza. Hoje tá tão fresquinho, tão fresquinho. Graças a Deus. Começamos a... Estamos no outono, né? Então, eu acho, né? Que acabou aquele calorão, aquela coisa abafada, assim. Tá muito fresquinho, muito fresquinho. Graças a Deus. A gente começa a partir de agora a economizar na conta de luz. Porque a gente não vai precisar ficar com o ar-condicionado tão forte, né? Se Deus quiser, ó. Já dá até pra ficar com o porto aberto agora. Pra entrar esse ar fresquinho, essa brisa gostosa. Tá muito fresquinho, gente. Sério. Ó, Zé, você tá me explicando que ele vai guardar esse aí, gente. Vai guardar junto com as proteções, né? Só que lá não cabe um pé, não sei o que é. Põe num cantinho, assim, na parede, já. Tem que se deitar. Tem que arrumar um cantinho lá pra guardar. Olha, olha a câmera pra você ver. Peraí. Assim que deve ser o furacão, né? Nossa, Deus. Deve ser muito pior do que isso, aliás. Misericórdia. Aham. Limpar tudo pra amanhã a gente pintar. Olha, os materiais estão ali no cantinho. Eu acho que vai ficar lindo, porque esse chão tá muito feio. Esse chão tá pintado, eu acredito que na mesma cor da casa, né? Porque nós não mexemos em nada, assim, de tinta do lado externo. Nós não pintamos nem nada. Tá com a mesma cor de quando a gente comprou. E o piso, eu acredito que é a mesma cor da parede. Só que desbotado, né? Tá muito feio, gente. Muito feio. Eu acho que vai ficar lindo depois de pintado. Muito feio, tá vendo? Ele terminou de fazer. Vazer, varrer. Só que ele percebeu agora, se deu conta que ele vai ter que fazer o VAP. A Pressure Clean. É VAP, acho que é a maquininha. Eu vejo a Ana falando VAP. É VAP? VAP de Vult. Não sei se é a marca de Pressure Clean no Brasil, sabe? Não sei se é o nome da marca do... Como é que chama? Daquele trem? Aqui, é Pressure Clean. Máquina de pressão. Máquina de pressão. Lavar a pressão. Mas a Ana fala VAP. Vou lavar com o meu VAP aqui na varanda e tal. Aí eu não sei se é a marca ou se é... Eu sei que vai ter muitos pintores de plantão aí, entendeu? Hum. Então, assim, né? Primeiro que eu gosto de fazer minhas coisas... 100% de qualidade, né? Aham. Aí vai ter pintores de plantão. Aí eu falo, ah, mas você tinha que ter... Lavado. Lavar. É. Mas ia ao certo. Só que como nós lavamos tem pouco tempo, ele imaginou que talvez não precisasse. Mas ele tá vendo que ainda tem muita restinho de tinta saindo. Restinho de tinta não, né? Descascando as tintas, velha. Essa aqui foi uma pintura que fizeram dessa cor, né? Tipo, ela era dessa cor antes de ser verde. Aí depois foi essa. Então, essa de cima aqui, que é verde... Tá com três cores aí, no caso, né? Tem cinza, verde e rosinha. Então, essa verde aí de cima, tem lugar que tá saltando, entendeu? Daí se eu pinto por cima... Desculpa a palavra... Cagar em cima da merda que usou. Aqui, sabe o que eu tô pensando? Será que vai precisar dar duas mãos? Ah, tem que ser toda pintura com duas de mãos. Ah, tá. Duas de mãos. Hum, entendi. Então, ele vai preparar a máquina agora pra poder lavar, pra deixar bem, bem limpinho e secar até amanhã cedo. Eu vi, olha. Solta pra lá. Entendeu? Uhum. Olha, ó. Entendi. Olha. E o que tira isso é... É por isso que eu tô... É a máquina de pressão. A sujeira cai bastante na piscina, né? Tem jeito de não cair. Não tem forma. O que você tá colocando aí? Cloro. Tem algum outro produto além do cloro? Tipo assim, a máquina mistura o cloro com a água. Então é só cloro? Uhum. Ok. Primeiro você vai só jogar o cloro e depois que joga a água? Ah. Vai molhar um pouco pra derreter a sujeira. E aí? É. Ok. Vamos lá. 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 Ele assumiu a máquina agora, tá fazendo aqui atrás da casa, ó. Ele tinha jogado cloro aí nessa sujeira, deixou de molho. E tá limpando, ó, que maravilha. Isso aqui saiu a pintura, ó. Aham. Essa gambiarra sua aí não tá dando certo, não. É o seu desenho pra ver o que está. Tá ficando bom, hein? Faltou tirar isso aqui, ó. Faltou tirar isso aqui. Faltou tirar isso aqui. Faltou tirar isso aqui. Faltou tirar isso aqui.